Olha só que ideia de gênio! Depois que eu fiz isso aqui, nunca mais eu que deixo minha parede exposta assim no tijolo. E adeus, reboco! Então pessoal, o primeiro passo começa aqui. Vamos separar de 3,5 litros a 4 litros de água para cada 20 kg de argamassa, tá? Agora eu separei aqui um pacotinho de 250 gramas do nosso corante, tá? É só a gente colocar aqui e fazer a mistura. Feito isso, agora vamos esperar aqui 15 minutos até a nossa argamassa ficar aqui no ponto. O segundo passo é molhar a nossa parede, porque é recomendável antes de você rebocar a sua parede ou fazer um chapicho, vamos aplicar aqui uma primeira demão, porque é melhor que esse reboque e essa proteção, ele fique com pelo menos uma espessura de 5 centímetros. Se eu passar aqui duas camadas da argamassa, na segunda camada é bom você fazer a cada 1 metro, para não esperar ele secar muito. Agora o que eu faço? Eu venho aqui com uma vassoura, olha que simples. E só fazer isso aqui, pessoal, para cima. Pode ser para cima ou pode ser lateral também. Depois você quiser, claro, no dia seguinte fazer uns frisos, né? Para deixar como se fosse um efeito tábuas, pode fazer, mas pode deixar dessa forma aqui também, como se fosse uma textura aí, um grafiado na sua parede. Com apenas uma vassoura e argamassa e corante você consegue proteger a sua parede que está no tijolo. Porque uma argamassa, você gasta aí, argamassa C2, 20 reais você consegue fazer 4 metros quadrados, né? De 3 a 4 metros quadrados você consegue fazer. Talvez você deve estar se perguntando, Felipe, eu consigo fazer isso também numa parede já revocada? Sim. Aí você consegue proteger a sua parede também, nem em dobro, claro. Consegui deixar uma decoração tipo um grafiato mesmo, né? Na minha parede. Enquanto eu estou adiantando esse passo a passo, eu gostaria muito de saber a sua opinião. O que você está achando dessa dica? Faria na sua casa também? Aqui pessoal, aqui na emenda você pode vir com a vassoura mesmo, dando uns frisos, para depois a gente conseguir dar continuidade aqui, tá? E é isso aí, ó. Não tem dificuldade nenhuma. Muito fácil. Uma decoração simples. Porém que vai trazer uma grande proteção aqui para a nossa parede, tá? E essa dica aqui, dessa forma, nós conseguimos proteger e deixar com uma linda decoração dessa aqui, beleza? Qual curva você utilizaria? Deixa aqui nos comentários. Gostou? Deixa o seu like. Não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana nós estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.